Essa música é alfa também, ela se chama Na Medida e ela fala do momento que você percebe que só quando você perde tudo, você consegue botar um sentido na sua vida. Essa música é alfa também, ela se chama Na Medida e 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 ela se chama labouring, ela se chama Na Medida e ela se chama Na Medida e ela se chama No mesmo caminho, no mesmo lugar No mesmo lugar, no mesmo lugar É você, é sua vez, é sua vez, é sua vez E com seu, e você, é sua vez E a minha vida... Eu te cairá... Eu te cairá... Não sou o nosso... Eu te vou explicar o que eu... Eu te cairá... 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 Muito obrigado.